Enquanto a síndrome de Morris, a gente tem uma menina com cariótipo 46XY. Então a gônada é um testículo, tá? Só que esse testículo, ele produz tanto o antimileriano quanto testosterona. Lembrar que o antimileriano, ele promove a regressão dos ductos de Miller. Então, no sexo masculino, não existe útero, tubas e vagina, porque o antimileriano não deixa com que os ductos de Miller se desenvolvam. Então é isso que acontece, ausência de útero, tubas e terço superior de vagina. Porém, essa testosterona produzida não tem ação periférica. Então a diferenciação da genitália é em genitália feminina, porque para ter genitália masculina precisa da ação periférica da testosterona. Então como que vai ser o fenótipo dessa menina? Então vai ser uma menina magra, alta, com quadril estreito, com mamas pequenas. Aí você vai falar, peraí, como que desenvolve mama se não tem estrogênio? Porque essa testosterona acumulada perifericamente se converte em estrogênio e promove o desenvolvimento mamário. Porém, é um desenvolvimento mamário mais rudimentar, tá? Diferente da síndrome de Roktansky. No exame físico, não vai ter útero, vai ter testículo e o cariótipo vai ser 46XY. Qual que é o tratamento? Terapia hormonal com estrogênio e gonadectomia, porque essa gônada masculina pode acabar malignizando, tá bom? Então a gente acaba extirpando essa gônada para evitar malignização.